40 milhões de reais vão ser investidos no programa Brasil de Todas as Telas. Os recursos são do Fundo Setorial do Audiovisual e vão ser usados na produção de 22 longas metragens e de 86 projetos de filmes e séries para a TV. Os projetos do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia, Ceará e Distrito Federal foram selecionados por chamada pública. A lista com os vencedores está na página da Ancine na internet.